Vamos entrando, ainda tem muita gente que vem caminhando, que está chegando Vamos entrando, não faremos no portão para que quem ainda está lá atrás possa vir chegando, possa chegar aqui mais próximo do palco para nós fazermos a nossa celebração desta tarde louvando, bendizendo a Deus, pedindo a bênção, a intercessão celebrando hoje a festa do corpo de Cristo tendo presente também a vida de nosso irmão Cris Salvador Continuamos então caminhando, continuamos chegando ainda tem muita gente que está vindo lá pela rua e logo mais então nós estaremos fazendo a nossa celebração Vamos chegando E quem sabe juntos continuemos rezando, pedindo a bênção e a proteção de Deus Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus Pai nosso que cada dia mais hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a vida de Deus E não deixe de sair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém